Com cangaço no meio do mundo Uma maria resolveu morar Largou casa, família, costumes Largou santo e benção no altar Largou renda por berços de ferro Foi maria pra depois bonita No amor ou na guerra Acorda, Maria bonita No amor ou na guerra Acorda, Maria bonita Vai pra janela Não se deite na trilha dos gatos Não se deite no chão Não se prenda na mesa Não se prenda a vareza Não pro mundo, cão Subverta o resto de tudo Viva ou não, por um triz Com um punhal na mão Malícia no coração Seja mais que feliz No amor ou na guerra Acorda, Maria bonita No amor ou na guerra Acorda, Maria bonita Vai pra janela No amor ou na guerra Acorda, Maria bonita O amor não é guerra Acorda, Maria bonita Vai pra janela O amor é guerra